Olá, eu sou o Marcos Soares do blog artesanato para decoração e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma light box usando material bem baratinho para fazer uma iluminação quase profissional para o seu vídeo. Hoje no vídeo nós vamos usar uma lâmpada fluorescente, essa aqui é de 20 watts, mas aí fica a sua escolha se você quiser usar uma mais forte, uma cola branca, papel alumínio, vamos precisar de uma, aqui a gente chama de buquilha na sua região, pode ser um nome diferente, aqui mais ou menos um metro e meio de fio paralelo e um plug macho, isso aqui você vai fazer, vai ligar aqui pra fazer a lâmpada funcionar, caixa de papelão que você vai cortar nesse formato, que depois eu vou explicar direitinho como funciona, uma tesoura, uma régua para ficar bem medidinho os tamanhos, fita isolante e essa fita plástica aqui, vamos lá. Primeira coisa, vamos, aqui eu já adiantei um pouco, já cortei aqui ó, no tamanho exato, mas eu vou te passar as medidas, essa parte da frente aqui ó, eu cortei 40 centímetros, mas se você quiser ela maior, você pode cortar maior, aqui nas laterais eu usei 28 centímetros e no fundo aqui 15 centímetros, o segredo é o papel alumínio, aqui eu passei a cola branca, tá, vou espalhar aqui porque ela vai ter que ficar bem, bem espalhadinho pra ficar homogênea, né, e colar direitinho o papel alumínio aqui em cima. Demora um pouquinho mesmo, tá, isso é uma coisa que fica boa, mas é bem demoradinho. Passei a cola, vamos medir o papel alumínio. Esse papel, ele tem um lado mais fosco e um lado mais brilhante, aí você vai procurar colocar o lado brilhante pra cima, até porque esse lado aqui cola melhor que esse, e esse aqui mais brilhante, ele vai dar uma iluminação melhor também do seu vídeo. Aqui é bem fácil, vai colocar a cola, colocar o papel alumínio e pressionar ele um pouquinho pra ficar bem firme, ó. E aí nós vamos usar a régua mesmo, ó, dando a régua pra cortar bem direitinho. Aqui. De cá a mesma coisa. Ficou meio estranho isso aqui. Ó, a parte já tá praticamente pronta Vou tirar essa Ó, é fácil de tirar Aí vai ficar assim, ó Agora fazer a mesma coisa com as outras três partes que sobraram Bom, pra não ficar muito longo o vídeo Eu já deixei aqui preparado Eu fiz a primeira, tá? Pra mostrar como que se faz Mas é bem facinho, é só colar o papel alumínio no papelão Então eu já fiz aqui as quatro partes Que é onde a gente vai unir uma à outra assim, ó E depois ela vai fazer isso e vai fechar a caixa Box Então vamos lá O fundo Você vai medir um quadradinho assim, ó Quinze por quinze Que é o tamanho que é esse mesmo tamanho aqui, ó Ó, quinze por quinze Esse aqui vai ficar no fundo da caixa Aqui a gente vai usar a cola branca Eu já até passei a cola aqui em cima Vou só espalhar ela Espalha a cola Ah, lembrando que esse aqui, ó Esse aqui eu fiz Pra ficar mais reforçado Eu cortei um pedaço quinze por quinze E cortei o outro quinze por quinze E unir um no outro Pra ficar mais grossinho Porque o fundo Vai precisar de um reforço a mais Por causa da lâmpada E outra coisa Já abriu Esse furo aqui, ó Tem que ter Nessa espessura Da Aqui, ó Ela vai entrar aqui, ó Acho que dá pra ver aí Então vamos lá Aqui a gente vai fazer o mesmo processo Pra colar o papel alumínio Já deixei cortado o quadradinho Já no tamanho aqui Pra adiantar um pouco Senão vai ficar muito grande o vídeo Mas o processo é simples Colar do fundo Aqui no buraquinho Aqui no furo Você vai pegar Aqui com a tesoura mesmo E vai fazer E vai fazer o furinho Aí, bem simples Facinho O fundo da sua lightbox Tá pronto Vamos Agora Unir as quatro partes Pra fechar aqui, ó Aí a gente vai usar essa fita Essa tesoura eu posso dispensar Que eu já não vou usar ela mais Pra esvaziar aqui um pouco Pera aí Lembrando que aqui vai ter que ficar um pouquinho afastado Uma da outra Milímetros Pra ela fazer esse movimento, ó Porque se fica muito unida E passa a fita Ela não vai dobrar direito Não vai ficar legal Com cuidado Lembrando que tem que deixar um espaço Pra Pro movimento dela Aqui eu vou usar a tesoura Pra ficar bem Bem bonitinho Aí ficou unida Aí a gente vai fazer assim Com as quatro peças Com a fita Com a fita Unidas as quatro peças Assim, ó Aí vamos pro fechamento É a última aqui Ó Começou a ficar pronto Aí você vai usar Assim, ó Vai fechar ela assim Que fica mais fácil de passar a fita Se tiver alguém que possa te ajudar Nesse momento Seria bom Bom Depois de feito Todo aquele processo lá De passar a fita Passou em quatro Quatro lados Aí ficou fechadinha a caixa Mas ainda tem Essas brechinhas aqui Que ficam Isso aqui vai passar a luz Então pra não passar a luz E ficar refletindo na parede A gente vai usar A fita isolante Pra fechar isso aqui, ó Esses Essas buraquinhos aí Eu tô usando aqui Uma fita isolante preta Mas aí a gente vai usar Existem várias outras cores, né Vai usar na cor Preferida sua Aqui é um pouco complicado É melhor assim, ó Escorar ele aqui no ombro E vai passando a fita nos cantinhos Que aí quando estiver utilizando Não vai passar a luz Pelos Pelos cantinhos aqui Da sua Lightbox Ó, um lado Bom, tá prontinho aí Com as fitas passadas A gente passou por dentro Agora a gente vai Fazer o fundo Da Lightbox Aquela parte Com o furo no meio Com o alumínio pra dentro Aqui pra Fechar E ela fechadinha Vai ficar assim, ó Só que aí a gente vai virar ela Agora Porque ela Assim ela fica mais firme E fica mais fácil De passar a fita Por fora aqui, ó Bom, a fita isolante Eu passei por fora aqui Ela já cobriu mais ou menos Aqui os furinhos que tem Só que ela É menos resistente Do que essa fita aqui Então a gente vai passar Essa fita aqui Que ela é mais forte Pra ficar bem firme A gente vai passar aqui, ó Depois de feito Todo aquele processo De passar a fita isolante Passei uma outra fita Agora ela já tá firme, ó Por onde você mexer Ela já não se desmancha mais Só que os cantinhos aqui, ó Ficaram com acabamento Na verdade não tem nenhum acabamento Ficou bem feio Então a gente vai passar a fita isolante Aqui também Pra ficar bonitinho Que nem a gente fez por dentro aqui, ó E além de ficar mais bonito também Ela vai evitar Se ficou alguma frestinha aqui, ó Da luz sair por aqui Porque o interessante É só essa parte da frente, né A luz refletir aqui Pra fazer a parte da iluminação funcionar Então vamos passar A fita isolante aqui nos cantinhos também Bom, agora que a nossa last box tá prontinha Nós vamos Colocar aqui Pra botar a lâmpadazinha por dentro Então aqui Aquelas peças que eu já mostrei no início Que é bem fácil de montar Tá Esse aqui Mais um fiozinho E esse aqui que já deixei prontinho Isso aqui, ó Esse furo Na hora de fazer esse furinho Mede por ela aqui, ó Mas deixe um pouquinho menor Do que essa espessura Porque ele vai forçar ela um pouquinho Pra ela entrar bem apertadinho Pra depois não ficar dando problema E aí aqui, ó Vai forçar um pouco mesmo Ela vai forçar Pra entrar Mas é pra não dar problema depois Entrou bem forçada Mas aí por dentro ela ficou bem firme E aqui nós vamos Só colocar a lâmpada Colocar a lâmpada Essa partezinha aqui Não precisa de De interruptor nem nada É só ligar direto na tomada Bom, agora depois de prontinho Aí, ó Tá tudo conectado A lâmpada já tá ligada aí Aqui atrás já tá o fio Conectado Aí a gente vai Experimentar ali Vou ligar na tomada ali Só pra você ver que já tá funcionando A nossa Lightbox Aí, funcionando direitinho O seu vídeo agora Vai ter uma Uma boa iluminação Vou virar pra mim aqui, ó Porque você vai ver Que ela é bem Bem forte Tá E é Bem baratinho de fazer Não tem Muito segredo E você vai ter vídeos Com iluminação Praticamente profissional Ó E aqui na frente Se você não quiser usar Assim Aberta Você pode Colocar aqui Um TNT branco Tá Pode colar com véu Ou com um elástico Qualquer uma coisa Que ele vai ficar Esticadinho Pra não ficar Ofuscando As vistas Até Tá E dar um Um ar bonito Também No Na Na iluminação Pra fazer um teste Eu Cortei aqui Um pedacinho Do TNT branco E vou jogar Por cima aqui Depois Você pode fazer Em casa Aí Uma Uma maneira Mais É Mais fixa Mais firme Pra ele ficar Aí Pode ser com elástico Pode ser com velcro Ao redor Aqui Mas olha a diferença Que dá Pode usar Um elástico Ao redor dele Abre e prende Aqui Vai ficar Assim A lightbox Bem profissional E feita Artesanalmente Sem gastar Quase nada Somente Esse material Que eu Mostrei Então é isso O vídeo De hoje Foi Pra mostrar Que é possível Fazer uma iluminação Profissional Usando Material reciclável Muito barato Muito barato Muito fácil De fazer Depois Aqui Só pintar Faz uma pintura Fosca Ou pode colar Um papel Colorido Aqui por fora Só pra ficar Bonitinho E é isso Tá pronta A nossa lightbox E eu quero dizer O seguinte Que eu vou Tô gravando Uma série De vídeos Sobre Artesanato Sobre Inclusive O trabalho Que eu faço Que é um Eu trabalho Com arame De alumínio E eu queria Te pedir Pra Se você gostou Desse vídeo Pra Clicar aqui Embaixo Em gostei E se inscreve No canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo Da série Que eu estou Gravando Compartilha Esse vídeo Com seus amigos E se inscreve